Fala traders! No vídeo de hoje eu vou mostrar algumas operações que eu fiz no mini índice Mas antes, eu tô deixando aqui em cima no card o link da nossa última live de terça-feira, beleza? Bora ver as operações! Galera, repara aqui no gráfico à direita, no Market Profile, que o preço tá perdendo agora a nossa área de valor E aqui no gráfico à esquerda, veja que entrou uma onda vendedora girando o mercado pra baixo, ok? E agora nesse pullback não teve volume, repara aqui no Satos Forstograma, que subiu sem volume Justamente por isso, eu vou tentar um trade na venda Lembrando apenas que o mercado tá em cima ali do limite da barra vermelha Se perder ali, pode acionar e stop de comprado, beleza? Vendi 10 contratos, bora ver galera! Pessoal, veja que o preço tentou subir novamente, mas olha aqui no Satos Force Mercado subindo sem demanda, ok? Por isso que eu tô segurando ainda essa venda Galera, vou fazer o gerenciamento de risco aqui e zerar 5 contratos Galera, vou encerrar esse trade e esperar uma nova oportunidade num pullback, ok? Galera, como vocês podem ver aqui no gráfico à direita, no Market Profile O preço voltou, fez um pullback na área de valor, na POC Justamente por isso, eu vou procurar novamente um trade na venda Apenas lembrando aqui do Satos Force Tograma Denunciando aqui falta de demanda Olha aqui o sinal de falta de demanda O mercado faz ali um topo acima, mas não tem fluxo comprador Nesse momento, muitas médias móveis aí, pra quem segue tendência, né? Está comprado Então, qual que é a diferença do raio-x pra outros métodos aí Utilizados no mercado de price action? É justamente isso Antecipar essa possível inversão Claro que eu não tenho certeza Mas olha aqui, tem uma divergência clara em cima da POC de falta de demanda Bora ver Vendi 10 contratos, pessoal Lembrando que o meu risco aqui é bastante assimétrico Ou seja, se eu perder, eu perco pouco Meu stop é curto É só romper ali o preço rompendo a área de valor Eu vou estopar a minha operação e acabou Agora, se eu estiver certo, o mercado vai dar uma corrigida pra baixo aqui E eu consigo zerar essa operação, beleza? O mercado tentando subir novamente, mas olha aí Sem demanda, pessoal Posso levar um stop? Posso, inclusive Vou posicionar aqui meu stop de proteção acima do último topo, beleza? Se romper, eu stop e encerro essa operação E você deve estar se perguntando Por que o stop fica posicionado ali, Sato? Justamente foi ali que o mercado me deu o sinal de falta de demanda E agora está subindo sem demanda Então, se eu estiver correto O preço não pode romper aquele sinal de falta de demanda Justamente por isso que eu sempre posiciono o meu stop acima desse topo Que emitiu o sinal de falta de demanda, ok? O mercado confirmou nossa leitura Vou fazer um gerenciamento de risco e zerar 5 contratos Galera, tracei aqui o Sato Stop or Move Pra cima da zona de decisão Eu vou encerrar esse trade Vou posicionar o meu stop Aliás, o meu trailing stop justamente ali Se o mercado voltar pra cima da zona de decisão Eu encerro esse trade Trade encerrado Galera, mais uma leitura bastante interessante Mercado aqui no Market Profile querendo perder a nossa muralha, ok? Mercado querendo perder a nossa muralha Já tinha perdido a nossa linha de estrutura de alta E agora eu vou reagir e tentar pegar um fluxo vendedor Bora ver Vendi 10 contratos Galera, aí eu vou ter que posicionar meu stop de proteção Ligeiramente acima dessa barra laranja É na barra laranja que entrou o fluxo vendedor Portanto, eu tenho que posicionar meu stop em cima desse parceiro, ok? E aí O que é isso? Galera, mercado testando a VAL do pregão de hoje, da área de valor. Vou fazer um gerenciamento de risco e zerar 5 contratos. Galera, para mim está ótimo esse trade. Mercado segurando aqui na VAL, linha de fechamento, vou encerrar esse trade. Top demais, né galera? Vocês viram ali todas as decisões sendo tomadas no mini índice, em cima da nossa metodologia do raio-x preditivo. Sempre focando no volume, sempre focando na muralha, ok? Para tomar decisões, Satos Stopper Move e assim fazer trades com alta probabilidade de ganho. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no nosso canal e nos comentários, deixa lá. Tamo junto, Satos Ney! Fui! Tchau!